O SEXTO SACRAMENTO Voltamos, voltamos no sexto sacramento. O que seria o sexto sacramento? O sexto sacramento, na verdade o sexto e o sétimo são chamados sacramentos de serviço, porque eles são feitos para servir as outras pessoas, né? O sexto sacramento seria o sacramento do matrimônio, também chamado entre nós, bizantinos, de o sacramento da Santa Coroação. Por quê? Porque tem uma diferença, nós usamos coroas. Então, no momento da celebração do matrimônio, o marido e a mulher são coroados. É como que constituindo o rei e rainha dessa igreja doméstica, que é o novo lar que eles estão fundando. Espera aí, vamos falando do princípio. Como na igreja católica, o noivo aguarda no altar, a noiva entra, conduzida pelo pai, pelo irmão, por alguém. Até aí é igual. Aí ela encontra o noivo no altar e começa a cerimônia. Começa a cerimônia. Tem um momento, que é o ápice do momento da celebração, que é quando o sacerdote, ele então coroa esse noivo e essa noiva, simbolizando justamente que eles se tornam rei e rainha dessa família, dessa igreja doméstica que eles fundaram. Então são coroados, lembrando desse fato. E também tem uma característica interessante, é que o padre pega na mão do noivo e da noiva e dá três voltas em volta do altar, com eles, simbolizando três, que simbolizam a Santíssima Trindade. Estou achando tudo lindo, mas vamos lá. Os noivos gostam muito da coroação. É belíssima. Aí você troca as coroas. Mesmo com aquele véu imenso, ela consegue. Mesmo com aquele véu imenso, a gente consegue. Ela pode dar um jeito, Luzia. A gente dá um jeito. Tá. Essa coroa, ela já fica aqui. Fica. Uma coroa da igreja que a gente usa e depois nós guardamos, né? Fica conosco. Uma coroa de metal, geralmente um metal dourado, especial, mais bonito, né? Então, o casamento... Os gregos têm o costume de não usar o metal. Isso aqui é um costume grego que é usar a flor de laranjeira. Então é aquela coroazinha em volta de flor de laranjeira unida com o laço. Mas nós, de tradição árabe, usamos de metal mesmo, tá? Então, só para eu entender, o casamento para vocês, aquele casal está fundando uma igreja... Doméstica, né? Doméstica. Isso. Isso também para os romanos. Ali, em pequeno ponto, dentro da comunidade familiar, aquilo que é a grande igreja espalhada pelo mundo inteiro. Então, se pede que se reproduza em ponto pequeno aquilo que é a grande igreja. Então, você tem uma igreja dentro de casa. Você fundou uma igreja diante de Deus, com as bênçãos de Deus. Você foi sacramentado para ter a sua igreja doméstica, onde vão nascer filhos. Assim como a igreja gera filhos pelo batismo, que é o nascimento espiritual, eles vão biologicamente gerar filhos e depois trazer a igreja que também serão gerados como novos membros da igreja, né? Então, só para eu entender, verdadeiramente, eles estão fundando uma nova família, porque ele deixa a igreja doméstica da família, do pai e da mãe, para fundar a sua. Como diz o livro de Gênesis, né? Que deixará o pai e a mãe e serão uma só carne, né? Isso. Para fundar. Perfeito. Isso aí. Chegamos ao sétimo sacramento. Sétimo e último sacramento, sacramento do serviço, recebido apenas pelo clero. É o sacramento da ordem, a sagrada ordenação, né? Que é aquele sacramento em que alguns homens, aí é privativo dos fiéis do sexo masculino, em que alguns homens são constituídos na comunidade para servir aos outros, administrando os sacramentos. Então, são três graus do sacramento da ordem, assim como na igreja romana. O diácono, o presbítero, que é o nome técnico do padre. Presbítero é o nome técnico do padre. E o bispo. Então, são esses três graus do sacramento da ordem, a cada um deles corresponde uma cerimônia de ordenação. Então, um bispo já recebeu o sacramento da ordem três vezes, só que nunca no mesmo grau. Uma vez recebido aquele grau, não pode ser repetido. Só pode ser feito no grau acima. Então, eu, por exemplo, que sou padre, recebi o primeiro grau, que é o diaconado, e depois o segundo grau, o presbítero, padre. E o meu bispo recebeu o terceiro grau, que é o último grau, que é o episcopado, bispo. Então, são esses três graus. E também, como eu disse, nós gostamos muito de procissão. Você esteve na minha ordenação, você sabe. Eu dei o quê? Três voltas em volta do altar. Escoltado pelos meus padrinhos de ordenação, dois sacerdotes, dei três voltas até parar aqui na frente, colocar a mão sobre o altar para ser ordenado pelo bispo. E aí, diferente no rito romano, quando você é ordenado, você se prostra totalmente no chão, fica deitado. No nosso rito, nós fazemos três prostrações breves, uma no início da igreja, outra no meio, outra aqui, antes de entrar no altar. E na hora da ordenação propriamente dita, você não fica deitado no chão, você fica com a sua cabeça apoiada no altar. De joelhos, com a cabeça apoiada no lado do altar e com a mão em cruz, assim. Então, você apoia a sua cabeça sobre a sua mão em cruz, fica de joelhos com a cabeça no altar, lembrando que você está sendo ordenado para o ministério do altar, para ministrar os sacramentos ao povo de Deus. Por isso, sacramento de serviço. Você serve ao povo de Deus da igreja. E no matrimônio, você serve à sua igreja doméstica, à sua esposa, ao seu marido e seus filhos. Então, gostaria de fazer, já que você tocou no assunto, que eu estive na sua ordenação, gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a emoção de ser ordenado? É uma emoção indescritível, né? É difícil colocar isso em palavras, um misto de temor no sentido, não no sentido ruim, mas no sentido de, será que eu sou capaz, será que eu sou digno de tão grande mistério? É, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande de poder servir aos irmãos e irmãs. É difícil eu dizer. É uma alegria muito grande dentro de mim. A alegria é muito grande e, ao mesmo tempo, aquele sentimento, Senhor, é algo tão grandioso, será que eu vou dar conta? Eu lembro que na véspera eu fui para a frente ali do Santíssimo Sacramento e conversei com Jesus sobre isso, né? Mas já que tu me chamaste, Senhor, aqui estou eu. Eu lembro na primeira missa que eu celebrei, como eu tremia. A minha primeira missa que eu celebrei, a primeira divina liturgia. Minha mão tremia muito, muito, eu fiquei muito emocionado, segurei-me para não chorar, porque na minha primeira divina liturgia, a primeira missa, minha mão tremia muito e eu fiquei muito emocionado também ao celebrar a minha primeira missa, a minha primeira divina liturgia. A sua primeira missa foi rezada em português ou em...? Como nós fazemos aqui. A maior parte cantada em português, mas os cantos mais tradicionais são mantidos no original grego ou árabe. Então é sempre que a gente celebra aqui, no domingo é assim. A gente celebra com os cantos em grego ou árabe. Seria mais ou menos, Luzia, guardar as devidas proporções, como se um padre brasileiro celebrasse no rito romano em português, mas fizesse questão de cantar todos os cantos em latim. Essa seria a analogia, que é a língua tradicional do rito romano. Então aqui a gente faz assim, a gente já faz a maior parte da missa em português, para as pessoas entenderem, mas os cantos tradicionais cantamos em grego ou árabe. Ou, às vezes, uma estrofe em grego, outra em árabe. Às vezes, mesclamos as duas línguas também. Então, explorando um pouco, na Igreja Católica Romana, nós diríamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Para começar a missa, exatamente. Como seria em grego? Como nós começamos a missa, né? Nós começamos também em nome da Santíssima Trindade, mas eu vou falar primeiro em português, para as pessoas entenderem, depois eu falo em grego e árabe. Então, primeiro é cantado. Em vez de falar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, cantamos assim. Bendito seja o reino do Pai e do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Em grego. Mais ou menos que eu não estou com o texto aqui. Eu tenho mais facilidade com o grego do que com o árabe. Com o texto vai bem, mas é mais ou menos isso. Então, nós fazemos em uma dessas três línguas. Geralmente é assim, quando eu olho e vejo algumas pessoas da comunidade síria, libanesa, a gente faz mais partes em árabe, varia um pouquinho, mas é isso. Então, nós começamos também em nome da Santíssima Trindade. Alguém já lhe disse que para um padre tão jovem você tem um conhecimento muito grande? Bom, eu não sou tão jovem assim. Eu agradeço, mas ano que vem já completo meus 40 anos de idade, né? Então, mas de qualquer forma... O senhor é jovem, eu tenho 60. Mas é uma preparação para o sacerdócio, é uma preparação que leva alguns anos, né? É uma coisa que eu acho que as pessoas não imaginam o tempo que leva. Desde o diaconado, quando eu comecei a preparação para o diaconado, até porque eu sempre brinco que o ser sacerdote foi uma coisa que surgiu de uma necessidade pastoral, né? No início era para eu ser diácono, um diácono. Mas comecei essa preparação lá em 2011. E foi ordenado diácono só em 2019 e sacerdote só em 2021. Então, desde quando começou a minha preparação para o diaconado lá, 2011, 2012, até sacerdócio, foram um caminho aí de nove, quase dez anos, né? Então, uma preparação não só espiritual, mas intelectual, de estudo durante todo esse tempo, que leva, né? No catolicismo, leva um certo tempo aí, em média, oito anos, né? Para formar um sacerdote. E agora um assunto que nos interessa muito. Na Igreja Católica, apostólica romana, sempre lembrando, né? Porque aqui também é a Igreja Católica. Nós temos o Grupo Jovem. Sim. Né? Onde os jovens participam de diversas formas. Vocês trabalham com jovens? É. Então, isso é uma coisa interessante. Trabalhar, nós trabalhamos. Só que nem sempre, Luzia, como nós só temos uma paróquia aqui no Rio de Janeiro, nem sempre os jovens moram, e suas famílias moram nos mais diversos bairros da cidade. Então, nem sempre é simples eles pegarem um carro, um Uber, um táxi e virem aqui domingo. Então, temos um rapaz aqui do nosso coro, o Alexandre, que está justamente coordenando um grupo de devoção mariana que tem agregado os jovens aqui da paróquia. Aos pouquinhos, está começando agora o trabalho e é um desejo mesmo de agregar um grupo de jovens. Também para depois, no futuro, iniciativas sociais de ajuda aos outros. Nós temos aqui também uma iniciativa de distribuição de quentinhas. Então, há jovens que participam na confecção, na distribuição, também tem essa participação. Até porque eles terão um amanhã, né? Exatamente. São eles que continuarão aqui tocando o barco da Igreja de São Basílio no futuro, nas décadas vindouras. Na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos os seminaristas. Vocês também? Temos um seminarista aqui, o seminarista Pedro Lucas, que muito me ajuda, que eu agradeço muito, me ajuda aqui nas liturgias e é responsável também por uma questão que é diferente. No rito romano, usa-se a hóstia, que é um pão sem fermento, muito fininho, feito com farinha, mas sem fermento. Nós não, nós usamos pão fermentado para consagrar. Então, é o seminarista Pedro Lucas que prepara, faz lá a receita, prepara no forno da casa dele, no espírito de oração, e traz o pão eucarístico, o pão que nós vamos preparar para a Eucaristia. Então, nós temos o seminarista Pedro Lucas, que está completando sua formação em filosofia e teologia, e quando o bispo, então, reputar que ele já está devidamente preparado, se Deus quiser, também vai ser ordenado diácono e depois presbítero para estar a serviço da nossa heparquia. A heparquia é o nome que nós damos à diocese, pega o território nacional inteiro. Então, embora eu gostaria de ter o futuro padre Pedro Lucas do nosso lado, é possível que ele seja colocado pelo bispo em alguma outra paróquia, pelo Brasil, que necessite mais. Mas está fazendo a sua formação aqui, estuda teologia, inclusive, no Mosteiro de São Bento, onde ele faz a formação teológica dele. Só uma pergunta, esse pão, quando ele é dado às pessoas, ele é só o pão ou ele é molhado ao vinho? Ah, sim. Então, o pão consagrado, essa é uma diferença no rito oriental, nós damos sempre a comunhão em duas espécies. O que é isso? O pão consagrado e o vinho consagrado. Então, é exatamente como você disse. Tem um pedacinho de pão que é cortado, no formato mais ou menos retangular, então o padre pega numa pontinha, faz a intinção, a molha no vinho consagrado, no sangue de Cristo, e aí, então, dá o corpo e o sangue de Cristo. Sempre para nós, em duas espécies, sempre o corpo e o sangue. Nós nunca damos só o corpo, né? Damos o corpo e o sangue de Cristo, sempre. Olha, infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas eu acho que ficou muito claro que, apesar de ser uma igreja também católica, tem as suas diferenças. E hoje, nós conseguimos colocar a diferença desses sete sacramentos, como acontece de outras coisas também que pudemos falar. Quero agradecer muito, padre Vitor. Eu que agradeço pela sua presença amiga, mais uma vez aqui, sempre muito amiga, não só minha, mas dessa comunidade. Muito obrigado da oportunidade de poder levar ao grande público do Rio de Janeiro e pela internet de qualquer parte do mundo, um pouquinho das nossas tradições e dos nossos ritos católicos orientais bizantinos. E quero convidar vocês a conhecer aqui a Igreja Grego Melquita, que fica aqui na Rua do Líbano. Com a República do Líbano, número 17, temos a Divina Liturgia no rito bizantino, esse que eu estou explicando aqui, todos os domingos, às 11 horas da manhã. Eu estou sempre aqui. Às vezes, o nosso bispo também está presente. Aí, tem até mais triunfal, assim, porque tem o bispo com a coroa. É sempre muito bonito quando o bispo está aqui e eu fico muito feliz de concelebrar com o bispo. Mas, quando o bispo não está, estou sempre eu aqui, domingo, às 11 horas, Rua República do Líbano, número 17. Então, venha conhecer. Mas, quanto mais conhecimento, mais desconstrução nós temos de racismo e intolerância. E isso, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa essência. Quero agradecer a vocês. E até segunda-feira que vem, aqui, na TV Alerja, o canal do povo. E até segunda-feira que vem, aqui, na TV Alerja.